Agostamos e já estamos em agosto. E pra comemorar o agosto, logo vem dia dos pais, uma batida super deliciosa. A barula. Vamos cozinhar? Hoje não é bem um vamos cozinhar, é vamos beber. Vamos fazer uma bebida? Pra começar eu tenho aqui 100 gramas de chocolate meio amargo e uma caixinha de creme de leite, que eu vou mergulhar no chocolate aqui e vou levar pro micro-ondas pra derreter o chocolate e o creme de leite. Chocolate derretido com o creme de leite vai tudo pro liquidificador. Lembrando que os ingredientes estão todos aqui na descrição do vídeo. Conhaque 250 ml ou uma xícara, um leite condensado, 3 colheres de cacau, 50%, tá? O chocolate em pó 50%, 3 colheres de sopa. O nosso creme de leite com chocolate derretido. E uma colher de sopa de extrato de baunilha. Não é aquela essência de baunilha, é extrato mesmo, tá? Se for a essência é só uma tampinha daquela amarelinha bem pequenininha, tá? Aqui o extrato a gente pode usar uma colher de sopa bem generosa. E agora é só bater tudo. Nosso amargo. Pronto. Eu gosto dele um pouquinho mais amargo. Então a diferença na receita aqui, escrito pra vocês, tá o cacau 50%. Eu usei cacau 100%. Então por isso que ele fica um pouquinho mais escuro e um pouquinho mais amargo aqui pra mim, tá? Então, mas na receita ele tá com 50%. Se você preferir mais amarguinho também, não gosta dele tão docinho, pode usar o cacau de 100%. E aqui é o tamanho da sua sede. Você pode levar pra geladeira e deixar por até 10 dias. Você pode já consumir. Agora, servir como aperitivo. Uma batida mesmo deliciosa. Ou um drink pra comemorar o Dia dos Pais. Três versões deste nosso Amarillo Caseiro. Eu vou brindar aos pais, já que estamos em agosto, com essa delícia num copo grande. Quando quiser, não esquece de marcar. Arroba valeplayoficial e arroba chefemanocense. Tchim, tchim. Paz. Feliz Dia dos Pais. E a gente se vê na quarta-feira que vem. Tchim. 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 Legenda Adriana Zanotto